Música Como construir um texto acadêmico? O curso Método Lógico para a Redação Científica, ministrado pelo professor pós-doutor Gilson Luiz Volpato, buscou trazer dicas práticas sobre o tema. Gilson atua há 29 anos nas áreas de metodologia, redação e publicação científica e tem 10 obras relacionadas ao assunto. Porque se as pessoas ensinam certo, se eram no primeiro arquivo, o segundo se era menos. O curso lotou o auditório do Centro de Ciências Rurais da UFSM com 320 pessoas no dia 8 de outubro. A realização foi da editora UFSM, da pós-reitoria de pós-graduação e pesquisa e da revista Ciência Rural. Música